Galera, presta atenção porque a notícia é muito boa. Comprar na Veste Casa ficou ainda mais fácil. Peraí que eu explico. Agora, com o cartão Veste Casa, você parcela suas compras em até 12 vezes sem juros. É super simples. Peça já o seu. Peça já o seu cartão Veste Casa.